Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Estou me preparando aqui para fazer caminhada. Bora cuidar da saúde? Cuidar da saúde todos os dias. E meus amigos, se não pode cuidar da saúde de manhã, está trabalhando, está ocupado, você pode escolher um horário, na hora do almoço, à tarde, à noite, não importa. Mas cuidar da saúde tem que ser sempre, tá certo? E eu vou cuidar da minha agora. Já estou pronta aqui, vestidinha. Já me alonguei. Vestidinha para caminhar. E antes eu vou comer isso aqui, ó, que eu fiz ontem, tá vendo? Gelatina de chia com frutas. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá vendo? Olha só que delícia. Olha, come isso aqui de manhã, tá vendo? Olha que gelatina que fica no fundo. É uma delícia. Aqui, ó, come isso aqui antes de caminhar, viu? Para a saúde e para normalizar a sua pressão alta, o seu colesterol. Come antes de caminhar. Pessoal, você não sabe a delícia que está isso aqui? As frutas ficaram na conserva da gelatina de chia. Eu coloquei ontem. Olha só. Olha isso aqui. Uma delícia. Meu primeiro café da manhã. Come tudo. Guarda na geladeira, tá certo? Até dois dias. Gelatina de chia com as frutas da sua preferência. Mas não deixa de colocar abacaxi e maçã. Tá certo, meus amores? Que é as duas frutas que vai ajudar você a emagrecer. Aqui tem abacaxi, laranja, mamão e maçã. Aqui dentro tem abacaxi, maçã, laranja e mamão. Você pode botar morango. Você pode botar banana. Tem banana também. Você pode botar o que você quiser. Agora, não deixa de colocar o abacaxi e a maçã. Tá certo? Agora vamos comer. Que é para a gente limpar, ó. O colo intestinal, essa parte aqui, aonde fica tudo endurecida, doída, né? As fezes, às vezes, ficam petrificadas no Cyprus, onde vendem. Aí a gente vai, ó, acelerar o metabolismo. Acelerar o metabolismo com caminhada e exercício. Tá certo, meus amores? Então, bora começar o dia. Aí depois vocês vão ir para a academia. Para onde vocês quiserem fazer exercício. Ou na academia, ou no parque. Se alongar, correr. Fazer esteira. Agora, faz algum tipo de exercício, tá certo? Tem que fazer. Para vocês eliminarem gorduras aí, ó. E ficar com a pressão normalizada. O colesterol baixinho. Se livrar da prisão de ventre. É a chia. Ela é grandiosa. Pesquisa a chia, meus amores. Para vocês verem. Quanto de benefício tem na chia. E eu estou aqui, ó, envelhecendo bem. Bora, bora para envelhecer. 55. E eu quero chegar em 90 anos com saúde. Eu não quero ser nova com 90 anos. Eu quero ter saúde com 80, 70. Eu quero poder cuidar da minha casa. Do meu marido, se ele estiver vivo ainda. Cuidar das minhas coisas. Sem precisar de outras pessoas para fazer para mim. É para isso que a gente se cuida. Para envelhecer bem, não é isso? Hum. A laranja fica com gosto maravilhoso. Olha só. Come tudo. Hum. Bastiga bem. Fica tudo muito macio. É para a gente eliminar as gordurinhas. Ficar com uma pressão boa. Tomar menos remédio. Ficar feliz. Brincar com os netos. Passear. E passar interação e positividade para os amigos. Isso aqui, meus amigos, é positividade. Isso aqui eu estou fazendo para vocês, viu? Estou compartilhando o meu dia. Meu primeiro café da manhã. Agora eu vou para onde? Fazer uma caminhada. Depois desse aquecimento. Hoje eu estou suando. Depois do aquecimento todo. Uma caminhada, tá certo? Caminhar. Que é para poder acelerar o metabolismo. E deixar aqui, ó. A saúde em dia, tá certo? Um bom dia para vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá certo? Tchau, meus amores.